Lua camaca, sobre a ribeira, lá no céu da boca, na rosteira. Me afastam de ti. Fui, eu moreno, o céu é afundar, e a vida já vale a pena. Se a lua é de paz, a certeza que estás presente em mim. Se a lua é de paz, a certeza que estás presente em mim. Lua camaca, sobre a ribeira. Lua, o céu da boca, na rosteira. Lua, o céu é afundar, e a vida já vale a pena. Se a lua é de paz, a certeza que estás presente em mim. Se a lua é de paz, a certeza que estás presente em mim. Lua, o céu é afundar, e a vida já vale a pena. Lua, o céu é afundar, e a vida já vale a pena. Lua, o céu é afundar, e a vida já vale a pena. Tenteza que está presente em mim Sabe o amor que pede, vai ter certeza que está presente em mim Tenteza 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 que está presente em mim